A gente tem que ter de nada mais que o dia sem ser do amor E as horas passam, e os mentes do sol E as coisas que não estão esperando em as próximas Se eu me espiro, você me espira E nós me espiramos juntos E se eu te presto todo o dinheiro do mundo Até você me apresenta Ainda assim não sei o que é isso Na hora em que a gente dança A gente dança e se dança com os amigos A gente dança e se dança A gente dança e se dança A gente dança e se 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 dan Tchau. 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 Tchau.